Começa agora o Conexão Modos e com vocês, a Bela Romana. Boa tarde, Brasil! Boa tarde pra você aí de casa! Seja muito bem-vindo ao Conexão Modos, o programa mais divertido do seu domingo, que tem essa energia gostosa pra começar a semana super bem. E, claro, né, o elenco mais lindo do Brasil, minha gente, dá um close. É, não é, mas são muito gatos, é as nossas gatas, gente. Olha a nossa plateia, que maravilhosa! Gente, muito obrigada, muito obrigada, energia gostosa, eu gosto disso, gente. E você aí de casa também adora. Ah, falando em você aí de casa, eu tenho certeza de uma coisa, você não vai desgrudar da telinha agora, não sabe por quê? Zé Cavalo, vem pra cá, Zé Cavalo. Gente, quem é esse? Quem é esse, gente? Ah, peraí, a produção me falou, o Zé Cavalo foi viajar e o primo veio substituir. Bem-vindo, então, primo do Zé Cavalo. Seja bem-vindo. Mas voltando ao... Vai, bem-vindo. Voltando ao assunto, você aí de casa não vai desgrudar da telinha, sabe por quê? Porque hoje você vai conhecer a nossa última selecionada por carta. É isso mesmo, nossa 12ª selecionada da região Norte e Nordeste. E eu vou revelar tudinho pra você aqui nesse palco. Mas antes, Zé Cavalo, vocês sabem, né? Eu tenho aquele recadinho pra todas as meninas aí de casa. Ó, um recado muito bom. Eu uso muito. Indico pra todas vocês. Meninas, vocês ainda sofrem com as cólicas menstruais? Pra quê? Vocês sabem o que a cólica não tratada no início já tende a aumentar, né? Pois é, por isso, dois comprimidos de Atroveran agem logo nos primeiros sintomas da cólica. Dois comprimidos é a dose certa pra melhor ação do medicamento. Então, por que esperar ficar sofrendo com a dor, se você pode ficar livre desse incômodo? A Atroveran tomou, passou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho